Mas fulano não acreditou em mim, ou fulano desdenhou de mim, ou fulano... Mas ninguém é obrigado a acreditar em ninguém. Ninguém, quem que falou que o cara tinha que te falar, nossa, não, você é o fenômeno mesmo, você é você, tem que... Você vai lá e você vai dar tudo certo. Não, por que que tem que ser? Não. E eu acho que pelo contrário, essa energia, sei lá, ruim, ou às vezes, não é... Às vezes, eu vejo que as pessoas nem falam isso por inveja, não, às vezes, talvez, porque é cuidado, ou medo do outro se frustrar também, né? De ver a pessoa com aquele sonho tão grande e falar, cara, às vezes a pessoa já teve uma experiência, já teve uma decepção, uma frustração, e falar, cara, não é assim tão simples como parece, tem um negócio, o buraco é mais embaixo, entendeu? Cuidado, né? Mas tem que tentar. Mas tem que ir, tem que ir. Muita gente não tá disposta a pagar o preço do processo, né? Tá começando agora e já quer, assim, ter a referência do lado de cima, né?